Música No segundo episódio sobre o Projeto Gema, o Nação apresenta mais dois ícones da nossa diversidade musical. Selecionado pelo edital Natura Musical Rio Grande do Sul, o Projeto Gema pesquisou características da nossa música, resultando em dez mini documentários, textos, fotos e entrevistas que foram divulgados em um material gráfico e na internet. Música Meu nome, Antônio Carlos Machado, Somba Balorixá, iniciado em 1951 pelo falecido Tati Jaxulanã. No nosso papo de hoje, conversamos com Lucas Luz e Rafael XVI. Como é que vocês chegaram no Antônio Carlos de Xangô e como é que foi esse encontro? Principalmente por ele ter um histórico muito grande, por ser um dos pioneiros, talvez, ser um desses, de uma geração mais antiga que ainda está vivo, que junto com Borel era uma das resistências vivas da religião afro-brasileira no Rio Grande do Sul. Então, assim, chegar até ele se deve por um respeito muito grande, por um entendimento fundamental de que não tem como se falar de cultura gaúcha ou musicalidade do Rio Grande do Sul e não falar sobre essa musicalidade, não falar sobre essa religiosidade. Ele fala, no vídeo que a gente vai ver, até sobre coisas da personalidade do gaúcho, assim, que levanta essa lebre, né? Que, de repente, tem alguma coisa a ver com o povo banto, essa coisa, assim, mais fechada, de repente, mais... Que o gaúcho tem, assim, né? De não ser tão extrovertido. E que a gente, por ter essa condução, assim, de eurocêntrica, assim, né? A gente acaba, opa, será que isso não é coisa de alemão, né? Associando outros definidos. E acho que é bem interessante. A coisa da mulher ter a tradição do tambor aqui no sul também, que é alguma coisa que, para o resto do Brasil, parece que não é assim, né? Então, aqui, por exemplo, quem passou para ele os toques, tal, foi uma tamboreira, né? Uma coisa bem significativa. Antônio Carlos de Xangô é um dos mais respeitados bavalorixás e alabês do Rio Grande do Sul. Ele fala sobre as transformações das religiões africanas ao decorrer dos anos e os caminhos a seguir. Antônio Carlos de Xangô é um dos mais respeitados. Eu venho de uma família de religião afro-brasileira. Pois minha mãe, carnal, chamava-se Mariazinha do Bará, Mariazinha do Rum, chamava também. Ela era tamboreira, tocava. Tamboreira que hoje chamam-se alabê. Com cinco anos de idade, ela me ensinou a tocar. Com oito anos de idade, nós fomos tocar uma obrigação na casa de uma ialorixá, chamada Dona Filhinha do Xapanã. Lá nós começamos a tocar, eu e ela, ela cantando, Ixuamashireuribá, Ixuabanadá, Iwamashireuribá, Ixuabanadá. Eu tocando com ela faceiro, respondendo. Quando chegou no axé do Ogum, ela saiu cantando e disse assim, Ai, que dor de barriga, que dor de barriga. Vai tocando com a mãe, já vem aí, vai tocando com a mãe, já vem. Criança a seguir, cantando, tocando, feliz, faceiro. E passou o axé do Ogum todinha, ela não voltou. Daí eu parei o tambor, que hoje nós chamamos de Ilu. Parei o tambor, fui lá pra cozinha, foi pro pátio, procurei por ela e não achei. Ela tinha ido embora. Daí o que aconteceu? Já as lágrimas correu, né? Eu quero a mãe, eu quero a mãe. E todo mundo dizia pra mim, não, não, mas tu vai tocar. Eu não vou tocar, eu não sei tocar, tu vai tocar, eu não sei tocar. Me botaram no tambor. Ataram o tambor na minha cintura. E eu comecei. E o pessoal que dançava na roda, passavam por mim e faziam um sinal com os dois dedos, polegar positivo. Com quem dizia assim, ó, tu tá bem. E aquilo ali foi me motivando. Foi me motivando cada vez mais. Me dando segurança. E toquei toda a obrigação. Hoje, eu tô com 70 anos de idade. Hoje eu sei o que a falecida minha mãe fez. Ela sabia que eu já sabia cantar toda a obrigação de tocar. Então, ela fez em combinação com eles, que era pra mim poder dar o seguimento. Agradeço muito a falecida minha mãe, que ela fez. Porque eu digo isso pra vários tamboreiros hoje. Que o tambor, ele é uma ajuda na vida da pessoa também. No candomblé, a mulher não pode tocar tambor. É o sistema deles, é o jeito deles. Aqui, a mulher sempre tocou tambor. E foi uma das melhores alabeias que nasceu em uma falecida e vinha tamboreira. E dali teve a Jurema, teve várias mulheres, entendeu? Quando eu comecei a tocar, a tamboreira não era um pago. Se botava uma lá no chão, isso cantava. E todos os presentes ali, botavam uma moeda ali naquele alá. Depois que todo mundo colocava a moeda ali, Então, eles pegavam, o mochão chegava, pegava aquele dinheiro, cantava. Dari, darei, darei, xã, darei, 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 xã, darei, darei. Ela ia na porta, ia no quarto santo, saudando o orixá da casa. Depois, levava e largava no colo do tamboreiro. Era aquilo ali que o tamboreiro ganhava pra tocar antigamente. Hoje não, hoje tem preço, é cobrado. Mas antigamente era assim. Fui tamboreiro por 64 anos. Na linha da quimbanda, eu mesmo já criei pontos. Na nação não se tem criação. Manáquimbanda, na Umbanda tem criação, mas pode criar um ponto. Entendeu? Na nação não. Eu criei mesmo no Exu. Eu botei aquele... Que mulher braba, pomba gira das estradas, ela girou, 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 com sete encruzilhadas no terreiro, ela baixou. Foi uma letra minha que eu fiz, aquele... Hoje era na macumba do Laisô, ganga, ganga, ganga e show. Outra letra minha também, entendeu? É o que eu fiz, um de preto velho. Tem macumba e tem macumba e raô. Negro pula, negro dança na batida do tambor. Negro, toma sua marafa, sarava meu pai Xangô. A princesa Isabel foi quem os negros libertou. Agradecemos a princesa e a Deus nosso Senhor, que este povo reunidos são escravos do Senhor. Aqui no sul nós tinha Oió, Cabinda, Jeje e Jexá, Grefê e Moçambique. Entendeu? Essas seis nações vêm pra cá. Hoje não, tem várias misturas. Então, quer dizer, o Jeje e Jexá. Eu sou filho de uma casa de Jeje. Saí daquela casa, fui pra uma de Jexá. Eu me botei em Jeje e Jexá. Eu me botei. Outro lá é Cabinda, foi pra uma casa de Oió. Eu sou Cabinda com Oió. Ele se botou aquilo ali, que ele fez aquela mistura. Entendeu? Mas da África veio assim. A cultura gaúcha nossa aqui, com a cultura africana, ela se encaminha num elo muito positivo. Num elo positivo. Porque o gaúcho, o verdadeiro gaúcho, ele respeita a religião africana. Como a religião africana respeita a tradição gaúchesca. Pode notar que muitas vezes tem apresentações, tem etnias em galpões crioulo. Eles são os primeiros a não ceder espaço também pra apresentar a cultura africana. Então, nós temos uma relação muito boa com a tradição gaúchesca, com a tradição gaúchesca. É uma coisa que eu sempre apoio, a tradição gaúchesca, porque ela é uma referência na nossa religião africana também. Eu sou religioso, eu amo a minha religião, entendeu? Então, se eu não sei viver sem ela, então a religião pra mim é tudo. A gente me ama o que eu sempre apoio, a tradição gaúchesca, porque ela é uma religião africana. A gente me ama o que eu sempre apoio, a tradição gaúchesca, porque ela é uma religião africana. A gente me ama o que eu sempre apoio, a tradição gaúchesca, porque ela é uma religião africana. A gente me ama o que eu sempre apoio, a tradição gaúchesca, porque ela é uma religião africana. Mestre paraquedas é um dos grandes sambistas em atividade no Rio Grande do Sul. Ganhou fama levando dezenas de sambas em redo para a avenida, especialmente com a sua escola, a Samba Puro, e com tribos carnavalescas. Como é que foi para fazer o registro dessas histórias? Como é que foi esse encontro? Bom, a gente conheceu o mestre através de convivência no Odomodê com o pessoal do Samba Rock Swing das antiga, do Paulinho Romeu, o Sapo, essa turma. Como a gente frequentava, eu, o Lucas, a turma do projeto, o Ismael, a gente naturalmente já conhecia. Então ele era um nome que já estava antes da lista existir, dos dez vídeos, e o Paraquedas já estava com o lugar garantido. E até para a gente suprir uma falha, até na nossa própria criação, como pessoas que acompanham a música brasileira, a gente desconhecia o Paraquedas na nossa formação. Então isso hoje foi uma coisa muito grave que a gente tentou corrigir com esse vídeo. O Paraquedas, ele foi, dentro dos vários motivos que fizeram com que a gente convidasse ele para fazer parte desse projeto, um deles é por ser um sambista. E aí já começa mostrando que se faz samba aqui no Rio Grande do Sul. Se fez, se faz e vai continuar sendo feito, mas é uma pessoa que tem quase 80 anos de carnaval. Então não é só o samba em si, mas é o carnaval. E o carnaval, em uma época onde ele era de fato democrático, ele era espalhado pela cidade, e ele não era confinado a um gueto. Um gueto que se criou para simplesmente não gerar um incômodo para uma parcela da sociedade. E isso o Paraquedas conta maravilhosamente, como qualquer outro assunto, porque ele, além de ser um sambista, ele é um contador de histórias e ele é um artista visual, ele é um escritor, ele é um cozinheiro de mão cheia, ele vai nos contar sobre o carnaval em Porto Alegre, vai contar sobre as histórias das escolas de samba, vai contar sobre algo que é peculiar aqui ao carnaval de Porto Alegre, que são as tribos carnavalescas, vai falar sobre a censura dentro do carnaval, dentro dos sambas em redes em Porto Alegre. E não é o carnaval em si, porque isso, na verdade, vai representar algo muito maior, que é o preconceito de uma sociedade maioritariamente branca do nosso estado, em cima das populações negras, no caso do Paraquedas, e da periferia. Eu não sou compositor, eu não sou pintor, eu não sou escultor, eu não sou escritor. Então eu uso esses recursos para ilustrar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu tenho que botar para fora. Eu estava esperando a negra fazer uns bolinhos, que estava chovendo, e seu Antônio, o filho dele, que era o pedreiro, vem vindo, e aí a polícia botou o seu Antônio, o filho dele, na parede, chutou a marmita dele, o chinelo dele, as coisas que vinham na pastinha dele, deram nele, compreende? E eu olhando aquilo sem poder fazer nada, então a única coisa que eu podia fazer era cantar, né? Então eu fiz primeiro um samba assim, ó. Quem é do morro, a coisa é bem diferente, vai quem deve, e quem não deve também, nego e pobre, por certo é marginal. Leva em cana, e caga esse nego a pau, ah, mas aonde está a liberdade dessa tal democracia? Pobre Zé, não tem direito e valor, vive reverenciando o muito obrigado, doutor, ah, mas aonde está a liberdade dessa tal democracia? Leis que protegem quem tem dinheiro e mordomia, Pobre Zé, não tem direito e valor, vive reverenciando o muito obrigado, doutor, ah, é isso aí, meu, é a vida, é a vida que é assim. Então eu canto a vida, né? Eu tenho uma média de mil e duzentos músicos, eu tenho cinquenta, mais de cinquenta anos de carnaval, e todos os anos no samba enredo, tinha anos que eram dois, três samba enredo, porque era uma na tribo de índio, uma na escola e outra na outra lá, né? Então, eu tenho uma base de sessenta na samba enredo, é editado no carnaval, né? Os primeiros nove anos do samba puro, todos usamos o tema, a música, os modelos de fantasia, eram meus, sabe? O samba puro foi formado no ano de mil novecentos e oitenta e cinco, eu, João Gomes, mestre e papai, pitou com uma certa idade, caíco, rebouco, e se originou-se do Aribarroso, que já era uma escola que nós tínhamos, que também originou-se do Unidos da Conceição. Desde o primeiro ano, sempre nós procuramos fazer uma escola com temas que atingissem o social. E, naquele tempo, tinha que carimbar o tema, a música e na censura federal. Ó, o tema passou, os modelos de fantasia passaram, mas a música não passou. A música dizia assim, só pegando no cano se ganha a parada. O samba enredo dizia, sabe, o trecho que era pra mudar. Só pegando no cano se ganha a parada, sabe? Olha, Sr. Eugênio, será que eu interpretei mal ou o senhor está incentivando as pessoas a pegar em arma para defender seus direitos? Eu digo, olha, não falo por parábola, eu estou... é isso aí que o senhor leu mesmo. Aí ele chegou e disse, olha, diante da sua, eu vou dizer, sua música não vai passar. Eu digo, só se o senhor mudar essa frase, eu digo, olha, não vou macular a minha obra. Eu respeito muito aquilo que eu escrevo. Então o senhor me aguarde que eu vou voltar. Aí a censura federal era no edifício Coliseu, na Voluntária da Pátria. Aí eu subi a Pinto Bandeira e cheguei naquela praça em frente à Santa Casa e me sentei. E peguei um papel e um lápis e comecei. Aí já botei o doutor lá, que censurou, no samba também. Quatro e meia estou eu lá na censura federal de novo, sabe? Aí ele ia saindo na porta, olhou, Sr. Eugênio, eu digo, sim. Ele, alguma dúvida, Sr. Eugênio? Eu digo, não, eu trouxe aqui uma letrinha para o senhor, que o senhor olha. Quando ele olhou, ele disse assim, parece que o doutor aqui sou eu, né? Aí o senhor ficou assim. No dia que o doutor compreender que quem vive lá no morro também tem direito a viver. A viver, viver com dignidade, sem opressão, sem maldade. Então tudo vai mudar. Vai mudar. Eu vou ser tratado como gente por aí. Vou ter casa e comida e um trabalho onde ir. As crianças todo dia irão à escola e estudar. E a velhice terá condição de descansar. Olhe bem. Enquanto esse dia não vem. Sou o grito, sou a lustra, sou a voz de quem não tem. É morro, é favela. É gueto, é quilombo. É samba, é quizumba, meu povo. Um dia eu parei no reino da folia. Um tema onde a alegria será real porque a gente tá feliz. Vai ser lindo ver a minha escola evoluindo na avenida. No melhor dos carnavais. Vou cantar, vou pular. O meu samba vem com tudo quando a coisa melhorar. Vou cantar, vou pular. O meu samba vem com tudo quando a coisa melhorar. No dia, no dia. Que o doutor compreender que quem vive lá não voa. Então, tu vê, né? Se fosse aquele primeiro sambinha que eu tinha levado, sabe? Só pegando no canto, não tinha ganhado nada. No outro dia saiu na zero hora, assim, era zero hora. Grande campeã da noite. É morro, é favela, é gueto, é quilombo. Este samba é uma homenagem às negras velhas coxiqueiras. Mulheres griots que, no seu dia a dia, nos seus afazeres, levam toda a ancestralidade da cultura africana. Dona Cirlei, Vida e Saúde! Oh! Yeah! Hey, vai! Já, legal. Faz que chique da vida. Fui chegando, vai levando A história da aldeia Faz que o Chico pra vender Faz que o Chico da vida alheia Fui chegando, vai levando A história da aldeia Negra velha, puxiqueira Faz que o Chico pra vender O Chico pra botar bala Em festinha de beijê Salve, Cosme, Itamião E o Pequeno Torrum Negra velha, dá um exemplo Que onde comi dez, comi mais um Amêndoa entorrado Paropa de mandioca E mais açúcar mascavo Bem batido no pilão E mais açúcar mascavo Em tchau, comi mais um ano E mais um ano E o Pequeno Que ele deixa